E 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 então o dia de um dia, o dia de um dia é que o dia de um dia é que ele é um dia, ele é um dia que o dia é que ele é capaz de fazer um dia. Então, para fazer um dia, a dia é que eu vou fazer um dia, que todos podem fazer um dia. Então, esse dia é a passage, se perguntar alguma coisa para você, então se perguntar alguma coisa para o outro lado. Qual é a pergunta? Om Didi Pranam. Didi, como é que antes de ser Mata-Pita, que é o Bhagavan Lachman, que é o Kurodith. Então, antes de ser Mata-Pita, que é o Gustavo de Mata-Pita. Então, meu irmão Lachman me levou o Bhagavan Ram. Como é isso? A pergunta é que ele diz que o Padre é o Carrejo mesmo. Então, o que é? Que se o Padre estiver preso no caminho, então, o Padre quiser ser Mata-Pita. E se o Dror quiser ser Mata-Pita, o que deveria ser Mata-Pita, que ele deveria ser Mata-Pita. Como é que dentro do Dror do Dror, o Homo de Mata-Pita quer ser Mata-Pita. O Santo, que precisa ser Mata-Pita, o Báio, para deixar Mata-Pita. O Dror do Dror do Dror do Dror do Dror, então, é o primeiro caso. Coisa que nós vamos desde estudar Que Pujh Agur health Goro Kshanath Louente Não é muito grande? Não, não. É uma coisa pequena Então dois anos atrás O onde eles passavam? Um lugar Pujh Agur horrível Pujh Agur主 envolviam para caer Então, eles estavam indo para o outro caminho, mas eles não se tornam. Então, isso é tão bom que o meu grupo se tornou de errado caminho, sem não se tornam. Então, eles ficam indo para o outro caminho, então eles ficam indo para o outro caminho. E a última vez ele deixou um instinto. Ele deixou um instinto. Ele deixou um instinto. Ele deixou-se também. Ele deixou-se também. Então, todos os atmosos são diferentes. Isso é uma coisa de hoje. Lakshmanji, ele poderá-se em paz em paz. E, na verdade, a paz em paz, tem um instinto em um instinto. Ele não tem nenhum problema. Mas, ele não sabe como as paz em paz. Ele deixou-se em paz. Alguns de todos os paz em paz. Ele esqueceu-se. Ele esqueceu-se. Ele se lembra-se. Ele disse-se. Ele deixou-se. Ele deixou-se-se. Ele deixou-se-se. Ele deixou-se-se. Ele disse-se-se. Ele… Ele disse-se-se. Ele disse-se-se. Ele disse-se-se. Ele disse-se-se. É um interesse-se. não se torne a sua vida. Então, ok, não se torne a sua vida, não se torne a sua vida. O que é? Então, eles estão a sua vida. Então, há alguma coisa boa ação em Lákshmane. Há alguns trutos. Nós todos assim, não? Nós todos assim. Há alguns bons, há alguns bons, e os bons bons. Então, eles estão a sua vida, assim eles estão a chance. Lákshmane São. Nós ainda maisos, porque no equipe está não, há alguns bons. Há muitos, que estão no equipe. E eles estão a pensar, que eles têm sozinha, que eles precisam de mentalidade, e às vezes os eros tivéssem. não queria fazer isso. Não queria fazer isso. É tudo bem? Uma outra pergunta. O que é? A pessoa que era a Sri Aravindui Jainte. Então, a minha fala sobre... Aravindui Jainte? A Sri Aravindui Jainte. A Sri Aravindui Jainte foi 15 de agosto. Foi na Purnyete. Foi na Purnyete, assim. Foi na Purnyete. Então, a minha fala sobre isso. A Sri Aravindui Jainte, quando ele dormia, ele escreveu isso. O que? Quando ele conversava, a Sri Aravindui Jainte, ele escreveu isso antes. Não, não. A Sri Aravindui Jainte mesmo. A Sri Aravindui Jainte. Não. Não, não. Ele disse algumas vezes, que o que aconteceu em Sri Aravindui Jainte, o que houve, e o que aconteceu em dia. E depois, a Sri Aravindui Jainte o que teve, que ele lhe explicava assim. Que asramente isso ocorreu. Ele precisa sempre. nós temos assim, uma pessoa que é. E o que é o qual é, ele se apressa... ele se trata a presença... mas uma prova. se você tiver um problema em si você tem um problema, então ela vai ter certeza. Porque ela foi uma espécie de ser a Arvinda e a mãe que ela foi uma espécie de ser a Arvinda e a mãe que ela foi uma espécie de ser a sua mãe. Então ela vai ter certeza. Ok. É sim? Amo, meu nome é Didi. Didi ji, agora você disse que Obrigada. Sim, o que é isso? eu que o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, podem fazer isso, o que eles estão fazendo. Ele se deu muito tempo. Então depois ele me deu, ele saiu do que ele estava fazendo. Então, uma vez, a gente tem um arreglo em sua dharm. O que é a ser legal? Ele consegue. Não entendeu? O que você não veio hoje? Veja a sensação e isso não mostra o pritita. Não mostra o pritita. Você acha que eu sou o melhor do que a Gurkul. E todos os que estão recebendo me, eles me deixam de fazer mal. Então, isso é o nosso abismo. Não é assim? O pritita é o pritita. 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 Se você não se encontra o pritita, então ele ainda não se encontra. Se você acredita que tudo bem, então não tem muita importância de bom. Se não tiver a luz, então não tem muita importância de bom. Então, o pritita é o pritita. Então, isso é o pritita. Você quer dizer que se alguém não fordita, então como é o pritita, como vai? Isso precisa acontecer. Quanto mais eu disse que uma área também está bem, então o resto se você consegue, então se você sabe que o resto não está bem. Então você não está bem bem. O resto também está bem bem, então você também está bem bem. Então você está bem bem. Todos os seus próprios têm. Então quem está bem bem? Todos estão bem bem. sempre isso no final não tem muita gente de que tudo se passa com os tios então você vai ter a palavra que você tem que que todos eles recebiam se ela não tem então então eu disse que se eles recebiam que todos eles conseguem e se você não tem todos eles recebiam se eles recebiam Porque eles estão se assustando, não se forxando, não se forxando, norémente, se forxando, cerebescionei com elas. Depois disso ele vai ser'ma, não se forxando. Então ele não vai conseguir que ele tenha medo, ele vai dizer que eu tenho medo, se você não quiser dormir, eu vou dormir, você não estiver com medo, eu vou comer. Então ele vai conseguir que isso, né? Então depois de uma vez ele vai ser malhmado. E se estabelece, você realmente irá colocar o corpo na sua mão, irá beber aos dias, irá dormir, irá dar-lhes a vocês, irá dar-lhes, você receber a ajuda, irá dar-lhes a pessoa. Você gerar a formação de Deus, irá dar-lhes a sua forma de formação, uma medica, e irá dar-lhe a isso. Se todos eles encontram, um homem que o mesmo que ele seja errado, não é bom? Então, como é que ele pode ser feito? E vocês dizem que o que é 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 o que é? Se você não fizer um grande aberto, então o que é o que é o que é o que é? Ele não tem nenhum tempo. Então, tem que fazer. E depois ele possa ter perdido, isso é o seu drauf. Isso é o dos que é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Agora, diga o que você quer dizer. Vá para a parte. Ok. Senhor amado. O que Deus sabe que Deus não se tornou, e Deus sabe que Deus não se tornou e que Deus não se tornou. Ele disse que a mãe disse que os meus pais eram dois pais, ele me mandou, ou seja, seu pai é joitinho, ou seja, meu pais pode fazer o meu pais. Então, a mãe pode dizer que a mãe pode dizer que a mãe vai continuar com o rei, 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 o rei. Ou o rei que não vai deixar? Isso é tão bom. Obrigado de ela. seine vida não vai conseguir. Ele disse a própria mãe, eu tenho a maior confiança ao pai dele. Ele disse que fazia uma. Deшinarizzação anteriormenteking. Recentemente, a guessfin é o rei. Ele vai idealicamente. Então, esses três wins. O Kommando, o rei 나왔ou, então ela fará minha esposa. Então ele vai ter a sua mãe. O que era o seu problema? Você precisa saber a sua mãe. Eu queria saber a sua mãe. Você conheceu a sua mãe? Você conheceu a sua mãe? A sua mãe disse que não saia, não saia aqui, estudar, 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 você conheceu? Você conheceu a mãe? Você conheceu a mãe? Você conheceu a mãe? Você conheceu a mãe? Você conheceu a mãe sobre sua mãe. Ela disse que ela não pode mudar sua mãe. Não pode fazer a mãe de fazer a mãe. E não pode deixar sua mãe de fazer a mãe. Você pode não poder mudar sua mãe. Então ela vai ter a família. Que você conheceu a mãe. Você conheceu a mãe. Por isso, ela vai ter a mãe. Asa mãe tem a mãe. Certo? Então algumas coisas dizem. não é assim que não tem que falar em matapita não tem que falar em marquinha como vocês não entendem quem quer matapita é que a criança se tornou-se ou se tornou-se ou se tornou-se ela vai ter o que ela mas você não pode voltar para que ela para que vocês possuem um pouco de um jeito, vocês possuem um jeito de se crescer para crescer, para crescer para crescer, para crescer, para crescer, para crescer, nós somos um um diferente, um um diferente, todos como nós não somos. Então é uma coisa boa. Sim, alguma pergunta? Aum Didi Paraná, eu me perguntava para você, que quando Ram Ji é muito bom, então como é que Ravan deram? Por que não deram? Muito bom, porque o que Deus não deram? O que Deus não deram? Deus é muito bom, não é? Por que Deus deram? Deus é nosso Mata, o Mata, o Mata, o Mata, o Jnã, o Nirlipta e não é um relacionamento de alguém Então, por que Deus lhe dê para o mundo? Se não lhe dê para o mundo, então, o mundo vai se perder. Então, eles lhe dariam bons bons. Então, não é uma coisa que eles são bons, então, eles lhe desculpem. Todos que lhe desculpem, eles lhe desculpem. Isso não acontece. O que é o mundo que lhe desculpem? Isso é uma coisa muito grande. O que é só que lhe desculpem de paz, não pode keluar no abrigo. Ester que eles talentos, quer que eles tenham bonitos, eles também vão ver. Agora, você sabe que Deus lhe desculpem de Ramos emternas? Aí, sim, qual assim eles lhe desculp Ao armonar? O que eles tem que alvoreceram que ela tente? O que eles tem que alvoreceram? O que vocês estão tiveram alvoreceram? Alguns outros 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 aanden, que nem as coisas que não podem ser mais capazes de fazer. Por que não há mais de mais? Nós vemos apenas o que essa morte. Ela é muito mais fácil, não tem nada de ver. Por que ela não se conheceu? Mas a carta não está indo para essa morte. A pessoa está indo para trás. E ninguém pode conhecer. se pode conhecer queval Işvar se pode conhecer então isso o que são os que são os que são eles são eles são eles fazem eles fazem eles fazem eles fazem eles fazem eles eles fazem e depois alguns que não pode agora Sri Ram fez que eu não não tenho uma vida eu não tenho que eu eu O que é que eu sou capaz de viver uma vida de um homem, eu sou capaz de viver a sua vida, e a sua vida, é a sua vida, depois de dizer para ela, e fazer o seu próprio lado, e fazer o que é uma vida, e fazer a vida, e ele quer dizer o que é o que é o que é o que é. Então, essa é a sua alma-a-lhe de uma vida. Então, Dídi, É assim que, uma pessoa que está fazendo um grande trabalho que ele faz uma outra pessoa que ele faz um outro, então eles fazem um governo para o que eles estão fazendo. Eles vão fazer, pois quem esteja fazendo um grande trabalho que ele fez, o que ele estava fazendo. Então, quem esteja de Ram? Ele é o reino de Ram, que o reino de Ram, ele fez um reino de Ram, ele fez um reino de Damasco, ele fez um reino de Damasco, o reino de Deus. Ele era o reino, ele era um reino, mas não pode ser para isso. Não, não, ele morreu assistindo pela sua dama, né? Você vai ter uma trabalha mal com você, então eu não vou fazer isso para você. No, então em sua vida, também tem pessoas que têm uma dama, tem pessoas que têm uma dama, então, no final, isso não entra. Então, eles são os outros personages da sua dama. That é um dos personages que eles têm te informado. Os polies periotes são tão pergonhados. Mas quando ele for um desvio que vão me esperar, eles vão terminar, então depois de ir em casa. Não, então ele vai para o futuro. Então, as pessoas que se desculpem, não se desculpem. Você se desculpem tão desculpem, você pode mudar os níveis. O que acontece é que a questão é que se desculpem, o que é? O que é a questão? A questão é que você tem que se desculpem em casa, com uma mulher ou garota, Se você quiser fazer isso, o que é o país tem feito, você pode fazer isso. O que você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você vai dar, você também fez isso. Os primeiros que fez isso, você também fez isso. Então, os dois te dar isso. Quem vai dar isso? Os primeiros que fez isso, você também fez isso. Se você tiver o país, você pode dar oito. Você precisa ter o autoridade. Se você não tem autoridade, ele também deu assistance. E se você tiver que eu não vou ter acesso, eu não vou ter acesso. se você gostou 올라ゲões, uma novidade é direita o supremacy dele, IVA o gestão da comunidade, insane e direita é da comunidade, digitar neste universo eu Só que 400 anos, contrata o mundo. Se dif이랑erem quando eles internam, a família de NATADK e o mundo. Cone personne, tenha tanto como como você deukon o mundo. jadikar samaj ter uma dieta e uma dieta e uma dieta e uma dieta que você está todo está me dizendo que você está que você está ou que você está que a dieta não concorda que você pode você pode você pode estar sotantra é Kalyug hoci, Satyug ho Satyug me bhi anuushasana hinvyakti hotei Kalyug me bhi hotei Kalyug me bhi anuushasana ka palan karne waale hotei Satyug me bhi hotei Koi bhi yug ho, Koi bhi isthahan ho, sab jaghen Tien-shrani ke log milte hi hain Anji, or koi Om Didi Pranam Mera prasna hai ki Shri Ram ji ka charitra Varnan kiya gya hai ki Shri Ram ji Jitendrai thai Atma Saiya Mithegar ke Toh hamne Gita ji mein padha hai ki Man ka jo tap hai Usmei manah prasadha samyata Man ki prasannata rakhni chayye Or man rakhna chayye Ye man ki tap aate hai Toh jaisi vani ka tap hota hai Toh ham vani se to chup ho jate hai Lekin man shant ni rehatai Man vani ko chup karna Ye vani ka tap nahin bata hai Vani ka tap toh bata hai Satyam Priyam Hitan Jaiyata Ji Jaisi vani se ham chup ho jate hai Lekin man shant ni rehatai Ya toh future ki planning karne lagta hai Ya toh phir joh past me joh hai Usko repetition karne lagta hai Toh vartamani ni thaherta hai Toh phir man ke liye kaise Muldab usko ek agar Vartamani mi kaise rakhi Muldab man ko kaise saant rakhi Ye chaati hai Muldab man ko kaise saant rakhi Ya toh rojana pancharche karthi hai Yam niyam ka palan Apeni karthavya ka palan Vartamani me rehenne ka abhyas abhyas se hi ho ga Abhyas vahiragya abhyam tannirodha hai Am preas kerte hai didi ki abhi joo kar rahe hai Hum usi mei focus rekhye Lekin bar bar phir woh bhaagta hai ki Nimi ko ye karna hai Toh isko liye time bhoot kam hai Toh isko jaldi se kar Toh phir abhyas karo Abhyas vahiragya abhyam Or woh abhyas kitnye dhin karna padega Abhi gurkul mai ai kitnye dhin ho hai Aapko Saadhe tien saal Or saadhe tien saal mein bhi abhyas kerte huye Kitnye saal ho ho ghe Abhyas kerte huye kitna time ho ho gaya Jyadah saamheni ho hai Abhi start kia hai Kitnye dhin? Mahi nahi Ise toh suruh se hi kerte ai hai Lekin abhi cheeze samajha rie hai Ki abhi abhyas kar rie hai Pehle hi nahi samajhati Aapko lakta hai na Abhi shurru kiya hai Toh abhi shurru kiya Toh mahano Aapne chai meheni si kiya Ya ek varsh si kiya Or is chit ko ye kahin bhi jai Aisa banane mehen kitnye saal lagi thai Is janam ki ayu kitnye ho gai Toh 24 saal toh ishi janam ke lagalo Ya chalo aap tien saal Yahan ke kaat bhi do Toh abhi 32 saal toh is janam ke Jo banane mehen lag gai Or pichye ke O toh kisi ko bhi nahi pata hai Toh jab is swabhav ko banane mehen Ki man haemara kahin bhi jai Hame kuch lena dena hai Nii pata bhi nahi tha Ki man ko Dekhna bhi hota hai Or rokna bhi hota hai Ye pata bhi nahi tha Toh jab banane mehen Itnay varsh lag gai Toh abh isko rokne wala Abhyaas karne ke liye Tho'da time toh dena hi ho ga Nai ye toh nai koongi Ki itnay hii varsh lagengi Hattane mehen Itnay naihi lagengi Lekin tho'da jitna bhi Apekshit time hai Apekshit time kitna hai Abh woh sab ke liye Sunishchit nai hai Tivrasamvega naam Asana Agar kisi ne bilkul Ye thahan hi liya Ki man ko toh mujhe Apekshit me karke hi rakhna hai Jahaan lagau Vahan isko rehna padeega Jahaan se hattau Isko hattna padeega Toh woh toh phir 24 ghuntae man ke Pichhe lag jayega Toh woh apekshit man ko Samhal lega Kuch alp khalmi Tivrasamvega Ab jaysse hi haan Vyayam toh sabhi karte Par kisi ko yudhi Ye hai ki Mere ko toh gold medal Lena hii hai Toh woh phir Extra karayega na Or kisi ko ye hai Ki mere ko toh International khilaadi Vanna hai Medal lana hai Bahaar se Toh woh phir Usse bhi Zyadha karayega Or woh toh Itna ram jayega Ki usko kháte Pitee Sote Phir bas Woh hi Competition Dikhaayi deega Woh hi Medal Dikhaayi deega Woh hi Trophy Dikhaayi deega Dikhaayi deega Dikhaayi deega